Que sinceridade! Senhor, voltai-vos até quando tardareis? Até quando tardareis? Voltai-vos, ó Senhor! É uma exclamação interessante, porque Deus sabe o que tem que fazer. E muitas vezes no nosso respeito humano, nós não queremos ofender a Deus. Muitas vezes nós temos até vergonha de falar uma coisa dessas para Deus. Poxa, você está demorando. Até quando? Volte-se! Você não está olhando? Parece uma afronta, né? Parece um desrespeito. Parece uma falta de temor. Mas aqui está uma exclamação de quem está lutando em nome de Deus, ou quem está lutando pela fé que tem, ou quem está sustentando uma batalha para se manter fiel até a graça chegar. Até quando? Voltai-vos, eu não estou aguentando mais, né? Eu já estou suportando muito. O meu esforço já está me consumindo. Eu já estou com medo de fraquejar. Ah, ou seja, tenho sustentado uma batalha, tenho sustentado uma caminhada, tenho sido suporte, sustento, tenho me mantido com o meu esforço, mas eu preciso de ti. Que sinceridade! O Senhor se agrada da verdade, porque Ele é a verdade e vida. Quando somos verdadeiros, estamos em Deus. Quando somos honestos, estamos em Deus. Quando não temos segundas intenções, meias, palavras, palavras dúbias, estamos em Deus. Quando deixamos transparecer a nossa verdade, a nossa situação, estamos em Deus. Ele que é verdade. Ele que é vida. Senhor, voltai-vos. Até quando? Até quando? Até quando está a lei? Olha a minha situação. Vai, aproveita essa afirmação, esse versículo e reza para a sua situação. Jesus, eu confio. Jesus, eu o espero em vós. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em boa oração. Eu e Anderson, por favor, Eu estou ao total do Pai, né? Até onde? Existência.